Entrada exclusiva para casais e família Lorena ficou com vergonha Porque essa é uma folha para botar Música 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 Entrada exclusiva para casais e família Crime fotografar e gravar Lorena ficou com vergonha Porque essa é uma folha para botar Música 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 Está com vergonha Tem um bocado de gente aqui andando também que não pode ser gravada senão vai tomar um ban Música Vai ser penalizada Música Fica gente pelado na praia Cumprindo esse desafio aí Só quem não fica pelado é esse menino Porque ele vai junto Ele pensa que pouca vergonha é essa E é papai Ainda bem que eu não entendi nada Uma cabana ali Para o pessoal almoçar pelado O cara lá embaixo Ficando pelado Não vou dar azul não Para não ficar grandão A imagem veio expor o rapaz Viemos até o finalzinho aqui Tem umas pedras cercando tudo aqui E finaliza a praia De lá da frente até aqui Vocês não podem ter vergonha Porque você já nasceu pelado Quem inventou a roupa foi o ser humano Antigamente não tinha roupa não Voltamos para a história agora O tempo dos homens da caverna Que aventura Do jeito que vem o mundo Essa é a praia que todo mundo tem que entrar pelado Esse lado de cá Todo mundo entra pelado O outro lado que eu mostrei lá no início Não Ali o pessoal fica de boa Mas A partir do momento que passou ali Naquela entrada que eu mostrei para vocês Tem que entrar pelado É uma experiência Na situação diferente Que eu nunca fiz na minha vida Estou fazendo hoje Perdei a vergonha O bom é que as pessoas daqui Dessa praia de nudismo Não fica 100% olhando para a pessoa Para ficar encarando Para ver as partes do junto Se fosse na Bahia As pessoas iam ficar com aqueles Olhando para a pessoa Aí tira um pouco Da nossa vergonha Essa aqui gente É a praia de Tambaba Fica em Conde Na Paraíba A poucos quilômetros De João Pessoa Que é a capital da Paraíba De lá pra cá É mais ou menos 25 a 30 minutos de carro Certo? Vamos supor que é Em média 30 minutos de carro Pra ficar mais fácil Tava rindo agora aí Não foi? Rapaz Papai Tá dando risada Que pouca vergonha Rapaz Eu tô daqui Dando risada de bar Esses caras surfando pelado É engraçado demais Tava ali agora Tirando foto Para botar na capa do vídeo Ainda vou decidir Se eu vou colocar a minha foto Fiquei com a vergonha da boa Bora tirar roupa também rapaz Menino bonito da peste Nenão Tira a roupa também rapaz Pra ficar no estilo Pra ficar no estilo Aqui tava perguntando Por que é que o pessoal Não fala um com o outro aqui Dizendo que quer fazer uma amizade Aqui dentro Quem é que vai querer Ficar de conversa pelado Pelo amor de Deus Cada uma Lorena foi pro mar Pelada Calma Pera aí Vou refrescar o fiofô Tá ali refrescando o fiofô na água Papai não pode tomar banho agora Porque papai fica protegendo o buguito Né, bubinha? Né, buguito? Enquanto mamãe toma banho Eu fico aqui de olho Nesse molequinho aqui Olha esse bonito Cadê o beijo de seu pai? O beijo Saímos agora de lá E tamo descendo Lorena queria jogar mais tempo Deus é mais Já chega mesmo Já chega A vergonha Bora Agora a gente vai ficar Nesse lado da praia aqui Mão banho Aqui já é a parte Que ninguém anda pelado Vou molhar os pés desse garotinho Vê a água Vamos, seu sacuebinha Seu sacuebinha Vê a água aí Aí Vamos ver a água Ó, a unha tá vindo aí Eita Aí que tá bom, né Ó, a unha tá vindo aí Vamos dar gada Vamos Agora é a minha vez Aquela segurou a menina ali É a prova d'água Tá de boa Não tem necessidade não Então meus queridos Vou me despedindo desse vídeo aqui Tô subindo pra pegar a área Que aqui embaixo Não pega a área Pra chamar um carro Pra ir embora Né E eu vou atrás De encontrar essa área Pra buscar esse carro Senão vou ficar aqui Grande abraço E até o próximo vídeo Gente Gente, a critério de informação A gente passou um perrengue Que eu vou dizer pra vocês agora Quando for Se for de Uber Na sua volta Não tem Uber pra voltar não Tá certo? Aí você vai ter que ter Um motorista particular mesmo Ou você vai de carro próprio Ou vai de jipe Ou já vai Combinado com alguém Pra ali buscar Porque não vai ter Volta Deus me livre A gente conseguiu uma carona Temos de carona Graças a Deus Já andamos pra caramba E passou alguém Nos deu uma carona E a gente tá em Jacumã Já De Jacumã A gente já consegue voltar Tranquilo Então é isso Agradeço a companhia de vocês Que me assistiram até aqui Se esse vídeo bater Um milhão de visualização Eu faço outro desafio De Promessa é de dívida Compartilha o vídeo aí Pra ajudar Tamo junto Um grande abraço Tchau